Rudolf Christian Kahr Diesel foi o engenheiro alemão inventor do motor de combustão de alto rendimento que leva seu nome, o motor diesel. Motor aplicável à locomoção. Apresentado na Feira Internacional de Paris em 25 de março de 1901 como o primeiro motor que usa óleo mineral como combustível e depois, chamado motor de combustão, posteriormente herdou o nome de seu inventor. Tal motor nunca foi adaptado pelos veículos da época, porque exigia para a injeção do combustível um compressor de ar muito volumoso, o que impedia sua instalação sobre o veículo. Atualmente está sendo produzida uma terceira revolução nos motores diesel pelo grupo Fiat e sua tecnologia Multigit. Tal motor é de quatro cilindros que equipa um sistema como um reio de segunda geração, que atinge pressões em torno dos 1.400 bares. Um turbo compressor de geometria fixa e intercoleira e colatra de 16 válvulas. Neste motor os injetores podem agir com diferentes intensidades, entre 3 e 5 vezes, tudo isso de forma flexível e controlada. Contam com cinco orifícios de 0,12 milímetros de diâmetro.